Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ah, eu tô ótimo, gente do céu! Vocês sabem quando é receita de as coisas de comer A gente fica até mais feliz, né? E hoje eu trouxe uma receita que eu vi a mulher fazendo lá no vídeo dela E eu fiquei pensando, como que eu não fiz isso ainda? Que é um omelete de miojo, gente do céu Na verdade é um mexidão de miojo Sabe aquele mexidão que você chega de madrugada na sua casa e tá morrendo de fome? Você pega ovo, pega tudo que tá sobrando na geladeira, faz um reviró e faz omelete? É esse! Mas é feito de miojo, quer dizer, é outra maneira de comer ovo Porque se tem uma raça que sabe inventar e reinventar várias maneiras de comer ovo Essa raça se chama pobre E nós estamos no meio aqui, poupa Porque olha o que eu já fiz de receita com ovo nesse canal, não tá escrito Essa galinha me processar, ela pega aposentadoria nas minhas costas De tanto ovo que eu já fiz aqui Nada melhor como uma carne com casca, né? Porque na casa do pobre o ovo é vida Então, poupa, antes de nós começarmos a fazer esse mexidão aqui Mexidão? Não é que nome mais feio, né? Esse omelete de miojo, eu quero saber se você já se inscreveu, poupa do céu Se inscreva, não seja coração peludo Tô fazendo omelete aqui pros seis Não é tu da casa que dispõe o ovo pra visita assim? A coisa não tá fácil não Aqui, mal é mal, tô dando um golinho de café E olha lá Então se você é novo no canal, se inscreva aqui Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube saber que você gosta dos vídeos, né? Espero que você tenha assistido já o comercial do começo Que é pra ajudar a pagar minhas contas, a judiação de mim E aperte o sininho pro YouTube mandar pra vocês mais vídeos Que diz que manda, a maior que a gente vai ver, não manda nada Mas por fim das dúvidas, deixa apertado, poupa E vamos fazer esse omelete de miojo agora Bom, primeiro de tudo que você vai precisar, poupa É ter um miojo Eu peguei esse daqui, ó Sabor de frango assado com toque de limão Ai que chique Eu na verdade eu fiquei cabreiro com carne quando tem toque de limão Porque eu tenho medo dos outros tacarem limão na carne Porque a carne azedou Eu fazia isso quando eu era mais novo Ai vocês acreditam que eu fazia? Eu morava numa república Nós não tinha dinheiro E uma vez a carne ficou meio assim Daquele jeito, né? Passado Taquemos limão, poupa Colocamos no forno e ó Comer Acho que o limão fez fringir a bactéria Assim ó, matou tudo Agora eu vejo essas carnes com limão e fico lembrando disso Mas não faço mais Pode vir comer na minha casa Não faço sim, não venha não Vamos abrir aqui o miojo Pode ser qualquer miojo Do mais caro, do mais barato Vai depender do seu gosto e do seu bolso Tirei aqui o pozinho Que o pozinho nós não usamos, viu? Tem gente que fala assim Ai, não come o pozinho Porque o pozinho é perigoso parar no meu rim Ninguém manda seu rim ser mortiforme, né? Mas eu gosto do pozinho pra comer com a pipoca Mas esse não vai pozinho Então nós vamos tirar o miojo aqui Você vai separar, fubá Porque nós vamos usar só a metade Aí ó, assim ó Eu gosto de separar assim, tá vendo? Divorciaram, né? Então, enquanto nós faz a nossa receita Você vai pegar esse miojo divorciado aqui E vai deixar dentro de uma água Ai meu Deus, mas era pra caber tudo aqui Espera, deixa eu quebrar Ó, quebrei Então você vai deixar dentro de uma água aqui Que é pra ele emolecer ninho Enquanto nós faz a receita de verdade A mulher falou que é pra deixar uns 15 minutos aqui Daí ele emolece Então deixa aqui a água de lado Não deixa muito no baixo Não pregou o gato, cachorro lembeia a água Pensando que é prende E o outro miojo você guarda aqui Você fazia mais tarde Olha que defome Primeiro de tudo, fubá Nós vamos precisar de dois ovos Esse ovo aqui eu pedi pelo iFood A galinha mandou um caminhão entregar 30 aqui em casa Mentira, gente do céu Imagina, era o fim do mundo Galinha vendendo ovo pelo iFood, né? Coitada da galinha Mas não deixa de ser uma galinha viajada também, né? Já tá lá em outra cidade Manda entregar ovo aqui Bom, vamos quebrar o ovo aqui? Deixa eu ver se eu consigo quebrar com a mão, fubá Deixa eu ver se dá certo Deixa eu ver se você consegue Ai meu Deus Se não conseguir, eu os olhos seis Tcharam Consegui Agora nós vamos fazer com o outro também O outro ovo de galinhas viajadas São galinhas que conhecem a Europa Nunca mais volta, né? Ninguém sabe o que acontece com essas galinhas quando elas vão embora Deixa eu quebrar o ovo aqui Ai, quebrei esse também, fubá Deu certinho Agora nós vamos pegar um garfo E estourar o babalú do ovo aqui E bater bem Que é pra desfalecer bem o ovo, fubá Ele tem que ficar bem batidinho Assim, ó Não tenha preguiça de bater Porque o omelete gostoso Ele tem que ser bem batidinho Aqui, ó Que você vê Virou branco com amarelo Virou alaranjado Então vamos bater bem batidinho aqui É bom bater bem Que também se tiver alguma casca do ovo Alguma perninha de pintinho Que tava nascendo Você vai passando assim no bater, né? Ai, credeus, pai Eu tenho medo de sair pintinho do ovo Mas vamos bater aqui Pronto, fubá Bati, ó Aqui, ó Vai ficar meio espumentinho Assim, ó Desse jeito que eu gosto de omelete Agora, né Vamos colocar Uma pitada de sal Se você que estiver na sua casa Se for uma pessoa rica Se for filho da Xuxa Do Sul e do Santos Você pode usar um sal rosa do Himalaia Mas eu Como sou filho da Dona Eva Vou usar um sal branco Da casa da mãe mesmo Então vamos pegar aqui Uma pitadinha E colocar Vamos pegar também Fubá um pouco de orégano Como eu não fui na casa da mãe hoje Esse sal aqui faz rica Já tá criando pelo aqui em casa Por isso que tá aqui Mas como eu não fui na casa da mãe Eu vou usar esse orégano jaguara De mercado mesmo Mas lá na casa da mãe Vocês sabem que tem um pezão De orégano Essa é a coisa mais linda do mundo E o cheiro é maravilhoso Mas vamos colocar só um pouquinho Fubá Você coloca conforme o seu gosto Coloquei só um Ai, colocaram um pouquinho Só pra não dizer Aqui, ó Coloquei o orégano já E depois do orégano Você vai colocar A mulher diz que é Duas colheres de queijo Quero ver se vai dar duas colheres, né Você viu o preço que tá o queijo Fubá do céu O queijo ralado Esse daqui de mercado Tá numa situação Que se abusar o queijo Ser mais caro com o macarrão Onde já se viu, gente do céu Vou colocar aqui Vamos ver se vai dar duas colheres Ai eu gosto daquele queijo ralado Bem fininho Esse daqui parece pó de serra Uma Que é cheio de tilanga, né Aquele fininho é melhor Eu cortei um furinho pequeno Aqui no saquinho Que é pra quando a visita vir Não sair bastante Pra não gastar muito meu queijo Duas E vamos misturar aqui de novo Fubá Porque tem visita Que se deixar Ela come no saquinho Assim, ó E sai reclamando Ainda falando mar do macarrão da gente Apesar que as vezes fala mar do meu macarrão Porque eu não cozinho bem, né Por isso que tem hora Que dá vontade de tacar pimenta na comida Que é pra queimar a língua de quem fala da gente Vamos mexer bem mexidinho aqui Que é pra misturar Todos esses ingredientes E se vocês não misturarem aqui Vão misturar no bucho Do mesmo jeito Então eles não tem o que querer Tem que misturar Agora, né Vamos pegar nosso miojo Deixa eu ver aqui Pergunte se emoleceu Da mulher Depois de 15 minutos Eu tava até assim derretendo O meu tá duro Ainda fubá do céu Acho que teria chamado um pouco Não sei por que Que ela não mandou cozinhar Bom, vamos esperar mais 5 minutinhos aqui Não há de ser nada Ai meu Deus que demora A hora que a gente chega com fome na casa Não dá tempo de deixar esse negócio na água não A gente come o miojo cru Que nem torresmo Bom, vamos esperar mais um pouquinho aqui Bom, já faz 20 minutos Que tá aqui fubá E não derreteu bem E derretidinho igual a mulher Mas vai desse jeito mesmo Por aqui você já vê Que essas coisas de internet A gente faz igualzinho Fubá do céu A hora que você vai ver Não sai igual Mas eu vou colocar desse jeito mesmo Ah, também Eu acho que na casa dos seis Dá pra vocês deixar Enquanto faz a receita Na água quente Porque daí a hora que termina Já tá derretido Então eu tô colocando aqui Dentro do pote Com o ovo revirado com as coisas Mais fácil tirar a água lá, né Deixa eu tirar a água ali na pia Já vem, espere aí Pronto, já tirei a água aqui Essas mulheres São essas coisas Essas filmas da internet Eles ensinam a receita Mas só que eles não ensinam o pulo do gato E aqui eu ensino pra vocês O pulo do gato O pulo do cabrito A lembida do boi Tudo que eu faço certinho Eu conto pra vocês Que é pra vocês aprenderem Bom, tá aqui fubá Tá colocado Não ficou aquele negócio Nossa, como ficou molinho Mas vamos continuar a nossa receita, né Imagina até uma hora dessa Se tivesse no programa Da Ana Maria Braga Ela já ia apressar, gente Vamos, vamos Que daqui a pouco é o Jornal Hoje É o Jornal Hoje Que passa depois na Maria Braga Jesus do céu Não tem televisão aqui em casa Mas vamos lá Terminou de colocar aqui A gente mexe pra dar uma misturada boa Tem que misturar bem misturadinho E agora nós vamos lá pro fogão Porque nós vamos fritar esse daqui Fubá na frigideira Vamos pra lá então Bom, por meio de tudo Eu vou colocar aqui a frigideira Pra esquentar A sorte que a minha é daquelas pretas Com o tempo Então ela já tem tipo assim De um teflon natural, né Até sabor minha panela do alimento O sabor anterior da coisa que fritou Mas mesmo assim Vou passar uma leve manteiga nela Que é pra ter certeza Que não vai grudar, né Coloca essa senhora Essa frigideira Tem pedaço de bacon Do ano passado Mentira, gente Ela vem esses dias Na virada de ano Ela vem Agora que já tá A quede aqui a gordura Nós vamos jogar O nosso omelete ali No fogo baixo Que é pra deixar Dar uma fritada Ai meu Deus O queijo ficou tudo pra trás Ó, vamos dar uma ajeitada Na panela Assim, ó E vamos deixar fritar bem Fubá Ai, esqueci de falar A mulher falou que é bom tampar também Então vamos tampar Essa tampa nem é dessa panela Mas em casa de pobre Tampa não briga com a outra Por causa de panela, né Cada hora uma tampa Tá na boca de uma panela É diferente Tá fritando ali Fubá do céu O cheiro tá uma delícia Tá até levantando O cheiro pra cima Assim Eu com vontade de comer Mas demora um pouquinho Porque tem que ser no fogo baixo Porque senão Não fica bem fritado A mulher diz Bem que eu já não tô acreditando Nessa mulher Depois da mentira Do macarrão duro Ela perdeu ponto comigo Mas vamos deixar fritar aqui Espera aí Que eu já mostro pra vocês Fui todo um lado Agora vai ter que virar Fubá do céu Torce pra virar Não torce pra quebrar Não, que eu não posso quebrar Porque não tem outro Olha lá Ai meu Deus do céu Vire, vai Tem que virar Ai meu Deus Ai virou Olha que belezinha Ficou bem moreninha aqui Agora vamos deixar Amorenar por baixo Vamos fechar aqui Esperar mais um pouco Eu não vejo a hora De trocar de casa Pra fazer uma cozinha Com cenário Pra vocês Não aguento mais gravar desse jeito Eu fico meio agachado aqui Porque se eu ficar de pé Dá assim Então eu gravo agachado Vai dar uma dor na minha condução Fubá do céu Mas eu gravo Mesmo assim Ai eu não gosto Essas coisas que demoram Com um fogo baixo Porque a gente tá com fome A gente quer comer logo, né Mas é pra virar de novo Ai meu Deus A hora da perdição De medo Ó, vira de novo E agora Olha só o que vai fazer A mulher falou Que é pra colocar Uma fatia de presunto Bem aqui E uma fatia de mussarela Ai eu não tenho uma fatia inteira Aqui porque eu comi Então eu vou colocar aqui Meia fatia Só que é o que tem aqui em casa Mas na sua casa É recheio a mais Coloca a fatia inteira E vamos dobrar Fubá Que nem um sanduíche Assim ó Ó lá Assim Assim que a mulher feia E dá mais uma apuradinha No fogo ali Colocar mais um pouco ali Então tampado Que é pra derreter a mussarela E fazer tipo assim Um sabor no presunto E vamos esperar mais um pouco Tô a ponto de morder a panela De fome De vontade Que eu tô Vocês estão com vontade também? Eu sei que vocês estão Vocês são brinquedos que nem eu Espere aí Que nós já comemos Dá uma virada aqui Pra um lado não ficar Com ciúme do outro Ai meu Deus Abriu na virada Não era pra abrir Virei certinho agora Quase certinho E vamos deixar mais um pouco Pronto Fubá Eu acho que já tá bom Aqui ó Já tá bem moreninho Dos dois lados E o queijo já tá derretendo Agora chegou a hora Mas vou ter que experimentar Como quem não quer nada Olha só que belíssimo Esse omelete de miojo Veja de perto Esse negócio aqui Qualquer que vocês pegam A carreta de lombriga Eu vou cortar no meio Fubá Só pra vocês verem Se fosse pra eu sozinha Aqui eu já tava metendo dentro Mas deixa eu cortar aqui Pra vocês verem como que tá por dentro Ai olha a fumacinha Ai vontade de experimentar logo Olha lá que bonito Tá parecendo a mão lanche né Ai juntando água na minha boca Meu Deus do céu Eu vou pegar aqui Não tem jeito Olha que pedaço mais bonito Que eu peguei Eu vou morder agora Ai eu tenho que experimentar Pra vocês verem Ai tá quente meu Deus Mas pergunta se a gente Aguenta esperar esfriar E essas coisas Já tem que comer quente né Só dar um assoprado Pra não queimar o céu da boca Pra não cozinhar o sininho Vamos experimentar Espera aí Vai ser agora Fubá do céu Hum Que delícia Fubá do céu Nossa Ai tá quente Hum Penso que delícia Deliciosa Olha Melhor dos mexidões Que eu faço em casa A mulher pode ter mentido Do macarrão Mas que tá gostoso Tá Nossa que gostoso Hum Júlia só que não tem mais mussarela Pra pôr aqui Coloquei um churume De mussarela Mas tá gostoso Do mesmo jeito Que delícia Que delícia A turma devia vender Isso aqui na rua Sabe por que eles não vendem Nossa Hum Eu falo que pobre Inventa um jeito novo De comer um ovo Ai que delícia Fubá do céu Ai que tá escapando um queijo Vai ser aqui Que eu vou morder Olha Hum Eu tenho certeza Que tá juntando Uma carreta De lombriga Não sei Ai Ai foi no gosto Eu sei que estão com vontade Eu tô querendo ficar engasga Eu não vou engasgar Meu Deus Faça na sua casa Faça Posse no físico do estragão E depois marque Eu te comi a mão um pedacinho Que só pra não dizer Embora eu seja formado Pós-graduado Doutorado em ovo Essa aqui eu não conhecia Que delícia mesmo Fubá Tomara que você tenha ficado Com lombriga Porque daí é sinal Que você gostou da receita É sinal que você vai fazer Que você tá com vontade Tomara que você tenha se divertido Esse vídeo Se você tenha gostado Se você tenha dado risada Porque o meu objetivo É sempre esse É fazer vocês dar risada A receita É só uma coisa que serve Não que eu não vá comer Que eu vou comer E vou comer tudo Eu vou até lender o prato Mas o mais importante Pra mim É sempre vocês dão risada Que é isso que me deixa feliz Aqui embaixo Tá cheio de vídeo Tem playlist Dá uma puçada Que você há de achar Um vídeo que você gosta Aqui do lado Tem dois vídeos de vocês Assista um dos dois E sorria sempre Fubá Eu quero ver o céu Da boca do vocês Porque é importante vocês sorrir Muito obrigado Por me assistirem aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau